Esse aqui é o Kaoa Sherry Tiggo 7 Pro. É como se fosse um iPhone. Você tinha a versão normal até agora, o Tiggo 7 TXS, e agora você tem o Tiggo 7 Pro, que claro, vai te entregar mais coisa, mais potência, mais equipamento, mas também vai cobrar mais. Neste vídeo eu vou te mostrar tudo do Tiggo 7 Pro. A gente vai falar desse design, que eu acho bem parecido com outro carro. Vamos falar do motor 1.6 turbo, com mais de 180 cavalos, também do espaço interno, materiais, equipamentos, tudo que vem na série desse carro, que custa 180 mil reais. E aí a gente vai responder essa pergunta, será que o Tiggo 7 Pro é melhor que o Jeep Compass 1.3 turbo? Vamos primeiro falar de medidas do Tiggo 7 Pro, que ao contrário de outros carros da Kaoa Sherry, não vai conviver com o Tiggo 7. Isso aí, o Tiggo 7 anterior, com motor de 150 cavalos, já era. Só tem agora o Tiggo 7 Pro. É diferente do Tiggo 3X Pro, que sobrevive com o Tiggo 2 e acho que é até um desses problemas, por isso que o Tiggo 3X não caiu tanto no gosto da galera. O Tiggo 7 Pro comparado com o Tiggo 7, ele é um pouquinho mais comprido, cerca de 5 centímetros, um pouquinho mais alto, cerca de 3 centímetros e tem um entre-eixos 2 centímetros maior. Mas assim, não há mudança de patamar, que o carro é maior, que o carro é muito diferente do anterior. Por isso que ele é Tiggo 7 Pro, mas no Brasil, Tiggo 7, não temos mais. O design é bem diferente do carro anterior e é essa linguagem que a Kaoa Sherry está adotando, que a Sherry está adotando em vários mercados aqui no Brasil, é Kaoa Sherry. Então a gente tem essa grade gigante, hexagonal, que ela é tão gigante que ela tem esses diamantes aqui, essa parte cromada, só que os elementos da grade aqui no meio passam tipo quatro dedos meus. O farol, eu acho bem bonito, farol com LED, tudo LED, mas eu acho que eu acho bonito por um outro motivo. Tem um carro da Citroën, da linha DS lá, que é bem parecido, dá uma olhada. Dá para notar o farol quadrado, vindo para o meio, esse elemento cromado assim, bem parecido com esse DS. Uma coincidência, né? Uma inspiração. Os caras pegam muitas referências parecidas. Tem gente até que acha isso aqui, um pouco puxando para o Audi, né? Um símbolo grandão, um grade bem grande. O capô, que é bem grande, tem três vincos. Tem até um vinco meio cortando aqui, para dar um pouco de força, né? Transmitir força na peça. E a parte de baixo, temos o Neblina também em LED, tem esse formato que parece um pouco uma orelha, né? Eu que sou orelhudo aqui, posso falar, uma orelhinha do lado do para-choque. Ah, e a seta. A seta é dinâmica, ela vai e volta. As rodas de 18 polegadas são grandes, mas o desenho nem é tão criativo. O que é legal, nesse carro aqui, nessa cor prata, por sinal, as cores são bem sem graça, tá? É branco, prata, cinza e tem um azul ali bem escuro e preto. Não tem muita cor para você escolher, muita felicidade nessas cores. E o truque na lateral aqui, para dar um pouco de leveza, tirar um pouco do peso, é esse grande elemento preto com esse insert metálico para tirar um pouco do peso, ilumina, ilumina, escuro. Então, para dar um movimento para toda a parte lateral. Quando a gente vai aqui para trás, tem uma linha de ombro que se junta com a lanterna. E olha esse elemento aqui, a coluna C, tem uma vigia que também vira vidro e vira tudo uma coisa só. Isso aqui, se você viu a Toyota SW4, já faz um tempinho que ela usa esse truque. Por sinal, é bem parecido. Na parte traseira, essas lanternas já estão ficando bem características da Kawa Sherry. É um elemento que repete e junta as duas lanternas. Também não é só Kawa Sherry, Porsche e tudo. Essa é a nova moda, juntar as lanternas traseiras, seja com um adesivo preto, seja com um elemento luminoso. O que é engraçado também aqui atrás, é isso aqui. Eu queria ver a reunião que eles tiveram para decidir o que ia ser mais importante. Era Tigo, é 7, é Pro, é Turbo, é GDI e obrigado Kawa Sherry. Sem zoeira, é verdade. Obrigado por botar duas saídas de escape que realmente são reais. Tudo bem que essa moldura aqui, tudo isso é muito exagerado para só um motor 1.6, mas pelo menos atrás dela a gente tem uma saída de escape. Não há ponteira para se dizer, mas pelo menos realmente tem uma saída de escapamento aqui atrás. Está cheio de escape falso por aí, em carro de 500 mil reais, sendo verdadeiro já está bom. Esse carro tem um sistema de abertura do porta-malas independente. Eu estou sem a chave, o carro está trancado. É só eu chegar perto, a chave está no meu bolso. Eu chego perto, se eu estivesse com sacolas, o carro identificar que eu estou atrás, ele liga o pisca-alerta, eu dou um passo para trás e ele abre o porta-malas sozinho. Eu posso colocar minhas compras e depois eu aperto aqui e fecho. E isso, cara, é muito melhor do que você ficar jogando capoeira com o carro. Ou dando aqueles chutinhos do Mortal Kombat. E a capacidade do porta-malas para o segmento está bacana, dá para você levar bastante coisa. Vamos falar do motor 1.6. É um motor pequeno, 4 cilindros, 1.6, 16 válvulas com injeção direta de combustível, mas ele é valente. Rende 187 cavalos e ali os seus 28 kg de torque que vem bem cedo. O que é legal desse motor é que ele é um salto bem grande em relação ao Tiggo 7 anterior, que tinha só seus 150 cavalos. E daqui a pouco a gente vai andar com ele na estrada, vocês vão perceber que a retomada dele, o 0 a 100 dele é bem legal. 0 a 100 é em 8 segundos. E as retomadas são bem legais. Quando a gente tem um carro grande como esse, que vai levar 5 pessoas e bagagem, apesar do motor pequeno, ele tem que render uma boa potência. Vocês estão vendo aí na tela o consumo de combustível declarado pelo Inmetro. E esses motores pequenos tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem, que é se você andar de boa, andar tranquilo, eles bebem pouco combustível. Se você quiser usar toda a potência dele, você vai ter muita diversão ao volante e tal. Vai estar com o seu SUV da família, mas vai gastar mais gasolina. Ele não usa etanol, só gasolina. Falando em diversão ao volante, será que a suspensão traseira dele é este de torção ou é Multilink? Multilink! A Kaoa Sherry dá 5 anos de garantia quando você compra um carro zero quilômetro com ela. Não é diferente aqui com o Tiggo 7 Pro. Mas sabe onde você pode conseguir seminovos com garantia, seminovos certificados? É na Carve, carve.com.br. Você leva para casa um seminovo com garantia de 1 ano, motor e câmbio, com toda a documentação verificada, com mais de 280 itens verificados. Você leva um carro muito bom. Então, clica aqui embaixo, carve.com.br, veja o nosso estoque de certificados. São milhares de seminovos certificados e com certeza tem um carro ali que vai te atender muito bem e vai te dar zero dor de cabeça porque tem garantia. Como todo automóvel, como todo carro que a gente testa, tem coisas boas e coisas ruins. Dentro do Kaoa Sherry eu já vou elogiar o seguinte, a escolha dos materiais. A gente vê muita montadora falando que vai usar material bom e aqui eles usaram mesmo. O plástico é muito bom. Todos os materiais estão muito bem encaixados. Esse aqui é material sintético de couro. Então você tem plástico macio, parte metálica, não é metal. E aqui um couro com uma costura bem alinhada, costura às vezes muito difícil de fazer. E só o plástico de baixo que é um plástico mais barato. Mas parabéns, Kaoa Sherry, porque você também repete esse material na porta. Plástico macio, parte de couro aqui. Couro também, metalizado, os plásticos. Então é possível fazer carros no Brasil com plástico, sim, de boa qualidade. A Kaoa Sherry prova isso em várias partes do carro. Mas tem umas coisas que a Kaoa Sherry vacilou. Eu acho que vacilou justamente por tentar imitar as japonesas, imitar a Honda. Esse console central com dois andares é uma ideia ótima no papel, porque vai dar mais espaço. Só que ergonomicamente é muito ruim. Se você está dirigindo e você colocou qualquer coisa aqui, você não consegue ver e você tem que ficar apalpando para achar. Ou você vai deixar alguma coisa ali e não vai mexer mais, carteira ou celular. Mas mesmo assim, você não vê. Você ganha esse espaço para subir aqui e ter o carregador por indução, os controles do ar-condicionado, que não são botões que você vai ativar no touch e eles têm uma parte que é ruim. Você vem aqui, tem o ar-condicionado de duas horas, é muito legal, você vai mexer aqui. Só que quando você mexe, você não tem nenhuma indicação aqui. Só umas luzinhas que ligam. Você vê na tela. E se você está usando algum mapa, ele tem Android Auto e Apple CarPlay, você perde o mapa justamente porque ele ocupa essa parte. E até agora não foi embora, ainda está o controle do ar-condicionado. Só agora saiu. A manopla de câmbio, quando estiver dirigindo, eu vou falar para vocês dela. Porque ela é uma manopla que eles chamam de joystick, mas ela poderia ser melhor. E aqui a gente vai ter o volante, que já tem essa almofada imitando a grade, esse hexágono da grade, que a gente já conhece. Botões até demais. Tem o controle automático da velocidade cruzeiro, que não é adaptativo, e é importante lembrar isso. E os controles do áudio. Não tem aletas para troca de marcha no câmbio de dupla embreagem de sete marchas. Por que é legal falar que ele não tem o ACC? É porque esse é um carro de 180 mil reais e tem carros do segmento e carros mais baratos que tem ACC. E ele não tem ACC nessa faixa de preço. Tem outras coisas muito legais. Por exemplo, se a gente entrar aqui no multimídia, esse multimídia tem uma tela legal, mas a interface dele não é uma interface como se fosse um tablet que a gente encontra hoje em dia. Se a gente for navegar, a gente vai ter acesso ao Android Auto e Apple CarPlay. E nessa nuvenzinha, a gente vai ter configurações do veículo. Nas configurações do veículo, você pode mexer em luzes. Tem luzes aqui do lado, a gente está de dia, não vai dar para ver, mas vou mostrar uma foto para vocês. Tem uma luz que percorre o painel e você pode mudar a cor dela. Laranja, vermelho, amarelo, você pode escolher. E você pode escolher também, igual no Tiggo 8, que essas luzes fiquem trocando como se fosse uma discoteca, de acordo com a música. Eu já usei isso uma vez, distrai um pouco, sabe? É um negócio que você usa, mostra para um amigo, mostra para o seu filho, acha legal, mas você vai querer escolher uma corzinha e vai querer deixar do seu jeito. Por sinal, coloca aí embaixo qual das cores você deixaria no seu carro. Azul, vermelho, amarelo, põe aí. O cluster é 100% digital, com várias informações. Você pode ter monitoramento da pressão do pneu e também a temperatura de cada pneu, porque um pneu pode esquentar mais que o outro e isso é um sinal. Você tem os sistemas de segurança dele. Ele tem um sistema que avisa você de colisões traseiras. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas você pode monitorar tudo por aqui. Também tem a parte de consumo de combustível e, dependendo, se você mudar aqui o modo de condução, botar no modo esporte, fica tudo vermelho e alguns parâmetros do carro mudam para deixar a condução mais esportiva. Mas é só um pouquinho, mais uma sensação de que realmente o carro virá esportivo. Ele tem alerta de ponto cego, que a gente já conhece no retrovisor. E tem uma coisa muito legal, que quando a gente for para o banco traseiro, eu vou mostrar para vocês, que é no painel de porta, tem um aviso para você não abrir a porta se estiver vindo algum carro, algum veículo ou uma bicicleta. Ele te avisa para você não bater a porta em um carro que está vindo. Ele também tem aviso de porta aberta, aviso do cinto traseiro. E ele tem esse alerta de colisão traseira, que a gente usou vindo para cá, mas eu não consegui filmar. Que é o seguinte, esse alerta de colisão traseira, se você está parando o carro e um carro vem atrás em uma velocidade que ele considera alta demais, ele pressupõe que o carro de trás não viu você. Então ele liga o pisca-alerta. E se ele tem esse alerta para quem vem atrás não bater em você, ele não tem nenhum alerta de colisão dianteira, não te avisa nada disso. De novo, uma coisa que carros de segmentos inferiores tem, e aqui no Tiggo 7 Pro deveria ter, o iPhone não melhora, aqui deveria ter isso. Tem vários outros equipamentos, vamos falar só de mais alguns. Os bancos, esses bancos de couro são bem legais, estão bem confortáveis. Você tem ajuste elétrico para os dois e ajuste de lombar elétrico só para o motorista. Na chave, além de destravar e travar, abrir o porta-malas, tem toda aquela parte de aproximação, você também pode ligar o carro remotamente para já deixar o ar-condicionado esquentando ou esfriando a cabine para você entrar e achar do jeito que você gosta. E antes de ir para o banco traseiro, vale salientar esse teto solar panorâmico gigante que justamente vai até lá atrás. Espaço traseiro generoso. O ponto H do meu quadril está até bem baixo, tem 4 ou 5 dedos aqui do meu joelho até o banco da frente, tem um revisteiro. Espaço para o teto, tem 1,81m mesmo com o teto solar que ele rouba um pouco do espaço, tem um monte de espaço para minha cabeça, espaço para os ombros, está muito bom. E aquele truque que as montadoras fazem, a Kaoha Sherry fez também, a gente percebeu. O plástico bom da frente parece o mesmo aqui atrás, mas não é. A parte de baixo que é um couro sintético, ok. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, sempre interessante nesses carros grandes porque demora para gelar a cabine inteira. e a Kaoha Sherry quer brigas aqui no banco de trás, porque temos só um USB, se você tem dois filhos adolescentes, eles vão se matar aqui para ver quem carrega primeiro o celular. Tem Isofix para a cadeirinha do seu filho, porta-copos e tem alerta também para cinto afivelado. A grande questão agora é, dessa parte prática do carro, ele está bem. O carro está bem construído, 180 mil, não é barato, mas dentro do segmento ali para brigar com o Compass eu acho que está bom. Mas é principalmente andando que eu quero ver esse carro, porque motor 1.6 turbo, 187 cavalos, será que ficou legal? Modo Sport ativado, 0 a 100 do Tiggo 7 Pro em 8 segundos. retomada de 80 a 120, que é o que você usa na estrada a mais, fazer a ultrapassagem em pouco mais de 5 segundos. Então esse primeiro contato aqui já provou que sim, o Tiggo 7 Pro é bem mais rápido, bem mais divertido de acelerar do que o Tiggo 7 que, como a gente falou, sai de linha. Eles mudaram toda a parte de suspensão, suspensão toda nova, molas, buchas, os elementos da suspensão são novos. E o que a Carua Chery gosta de salientar, e é legal, é que sempre tem um desenvolvimento local para esse carro. Ou seja, esse carro não chega do jeito que é para ser fabricado ou distribuído no Brasil com um setup chinês, porque a Chery é uma marca chinesa, sempre tem um ajuste para o mercado brasileiro que tem outras preferências. O carro chinês geralmente é um carro muito mole, é um carro muito mais focado em conforto. Aqui o carro tem que ter conforto, não é que seja desconfortável, mas tem que ter uma suspensão muito mais preparada para o jeito mais aventureiro do brasileiro de acelerar. Aqui na estrada, tudo lisinho, até agora o carro está muito bem, com rodas maiores. Então a direção elétrica é um pouquinho... Eu gostei um pouco mais de comunicação dela, não é tão comunicativa, mas tudo bem. Calibração do pedal de freio, pedal acelerador também está legal. Esse câmbio aqui é um câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades, enquanto o Tiggo 7 que sai de linha tinha 6 velocidades. E eu já sei que você está pensando aí, câmbio de dupla embreagem, meu Deus, Power Shift da Ford e tal. Esse câmbio é um câmbio banhado em óleo, quem lembra aí dos câmbios da Volkswagen que davam problema são os que eram a seco, né? Esse aqui pelo menos é banhado em óleo. Várias marcas já nessa parte de SUVs estão abandonando os dupla embreagem porque tem muito câmbio automático que já consegue entregar a parte de velocidade nas trocas de marcha, suavidade e tudo. Pelo menos a Kawashare a gente tem... Já tem aplicações dos câmbios de dupla embreagem desde o Brasil e até agora eu não ouvi ninguém reclamando, não teve nenhum recall absurdo e tal. Então a princípio esse câmbio está dando conta do jeito de dirigir brasileiro que é bem peculiar, né? Tá doido? Ele ligou o pisca-alerta como se fosse alguém aproximando de trás, mas não tem ninguém atrás. Porque esse carro tem um sistema que se ele percebe que está alguém chegando, alguém se aproximando muito rápido lá atrás, que não está vendo você, ele liga o pisca-alerta para alertar a pessoa de trás e talvez evitar o acidente. Mas agora ele ligou do nada o pisca-alerta. Eles botam um espelho bem convexo. Para quê? Para você conseguir ver de coluna a C a coluna a C do carro e você ver todos os encostos de cabeça. Parece bom. Só que a parte que importa mesmo para a gente, que é a vigia traseira e os carros que estão atrás, fica distorcido. Então, distorce um pouco a distância que o carro está de trás, porque parece que ele é pequenininho, mas na verdade ele está perto. Então, eu estou vendo aqui um Corsa Wind e quando eu olho pelo retrovisor externo, ele parece mais perto do que aqui. Vamos fazer mais uma retomada? Pé no fundo. Aí, ele baixou as marchas. 110. Bem legal. O ruído interno não sobe tanto assim, não fica tão ruim. O que a gente pode fazer também é usar as trocas sequenciais, subindo marcha para frente e para trás, que eu já falei para vocês que eu não gosto. Eu gosto quando eles seguem o padrão de carro de corrida, que é subir marcha para trás, descer marcha para frente. A lógica disso é que você desce marcha quando você está freando, sobe marcha quando você está acelerando. Estamos na quinta marcha. Terceira. É rápida a troca. Quarta. Quinta. Muito bom. A manopla de câmbio, que eles chamaram aqui de joystick, ela é muito mole. Faz sentido isso para vocês? É tipo, parece um controle de videogame de tão suavezinha que ela é de toque. Ela podia ser mais robusta mesmo. Ou um sistema de botões, já que vai fazer um joystick tão pequeno, faz um sistema de botões como a gente tem em outros carros. A posição de dirigir altinha é tudo que vocês gostam, né? O pessoal gosta de SUV. Então, já comparando esse carro com o Compass, a gente pode perceber que o 7 Pro e o Tiggo 8 vão ficar ali, nesse meio do caminho, mirando quem justamente gosta do Jeep Compass. Faz sentido, né? O Compass vende para caramba, quer dizer que os clientes que podem se interessar para o Jeep Compass também podem olhar aqui para o Tiggo 7 Pro. A mudança de motor para um motor mais forte faz todo sentido. O Compass também tem mais 180 cavalos com 1.3, e aqui a gente tem 1.6 4 cilindros. Seria legal se a Kawashire também, todas as montadoras na verdade, avançassem na questão do Android Auto do Apple CarPlay sem fio, sem cabo, porque faz sentido justamente com o carregador por indução. então você não precisa nem mais do carro para carregar. Você bota em cima do carregador por indução, e ele conecta o Android Auto e o Apple CarPlay. Ó, que legal. O alerta de ponto cego, eu dei certo, ele mostrou que tem um motociclista muito louco, querendo passar entre dois carros aqui. Ele me avisou, mas eu tinha visto. Se a gente levar em consideração motor, sensação ao volante, qualidade do carro e também lista de equipamentos, Compass e Tiggo 7 Pro estão pau a pau. A parte de desempenho, mecânica, robustez do Kawashire está melhorando cada vez mais, e o 7 Pro é mais uma prova disso. Ponto positivo. A lista de equipamentos aqui poderia ser melhor, mas se a gente comparar justamente com o Jeep Compass, as versões de entrada ali, eles também não tem ACC, não tem vários equipamentos que não tem aqui. Então talvez essa seja a grande sacada, que o Tiggo 7 Pro talvez zero quilômetro, interesse para quem vai comprar um Compass ali de entrada e talvez não ache tão legal, tão bem equipado o carro. E talvez goste dessa cabine diferente, desse design do carro que é diferente, né? E aqui é um carro que na rua as pessoas vão olhar, vão achar muito diferente porque é um desenho novo. Se você quer ver mais vídeos de carro zero quilômetro e de carro semi novo, clica aqui embaixo e se inscreve no canal da Carve, que você não vai perder nenhum vídeo e vai receber todas as notificações. Valeu, galera! Tchau, tchau!